Emocionada, essa mulher que prefere não ser identificada por motivos de segurança, fala com angústia o que viveu ao lado do ex-companheiro. Ele já me bateu várias vezes, cansei, ele já me levou até para o mato umas três ou quatro vezes, falando que ia me matar. Não quero isso mais, e eu quero que a justiça seja feita. A Domestika conheceu o ex-companheiro há dois anos. Seis meses depois de relacionamento, eles decidiram morar juntos. E foram ali nos primeiros dias, casados ali juntos na mesma casa, que ele bateu nela pela primeira vez. Ele me espancou, eu acordei, eu já acordei com ele me batendo. Aí eu perguntei para ele que ele estava me batendo, e ele falou assim que não, que ele queria me matar. Nessas fotos, podemos ver as marcas pelo corpo. Roxos de mordidas na perna, rosto machucado com socos. O ex-companheiro chegou a quebrar o maxilar da mulher. E ele falou que ele vai acabar com a minha vida, que ele quer me ver destruída. Ela registrou o boletim de ocorrência na delegacia da mulher, e mesmo com a medida protetiva, o homem continua ameaçando a mulher e a família dela através de mensagens. Vou te falar a verdade, eu acho que se eu te encontrar, se eu te ver, onde eu te ver, se eu te ver, eu acho que eu corto o seu pescoço, que eu te mato, vem. Eu mato mesmo. A delegada que está respondendo pela delegacia da mulher de Anápolis, orienta que a polícia precisa ser notificada, e que o homem pode ser preso pelo descumprimento da decisão judicial. O descumprimento das medidas, né, acarreta a prática do crime, né, e é possível sim a pessoa ser autuada em flagrante, né, diante desse descumprimento. O descumprimento das medidas, né, deante do crime, né, deante do crime, né, deante do crime, né, deante do crime. O descumprimento das medidas, né, deante do crime, né, deante do crime, né, deante do crime. O descumprimento das medidas, né, deante do crime, né, deante do crime.